Alô da academia com o Tumulú! Vai do ferro da academia! Agora! Ai Caio, obrigada! Olha, se você quiser passar lá em casa... Extra! Extra! Seu Luperce e Caio Cacho são flagrados dentro do carro do Caetano Veloso no Leblon! O quê? Vamos prender! Agora é sério! Pode levar! Meu Deus do céu! Agora vai pra cadeia! Bora! Que isso? Sem novidade agora! Provas aqui, vamos! Gente, você não lembra ele sentado aqui? Desesperado, pilha de joelho... Isso aqui é a matéria de anatomia... Aquela matéria quando a pessoa... Aquela pessoa... Ele estava enlouquecido de tanta informação! Eu estudei anatomia biológica, eu estudei biologia anatométrica, eu estudei anatomia biológica, eu estudei tudo, isso é bobo! Com licença, dá licença! Com licença, desculpa interrompê-los, doutor Richard! Só pra avisar que os exames da sua... Tá excelente! Os exames já foram mandados aqui pro senhor, que tá aqui, e o raio-x da paciente vai pelo e-mail, a senha de acesso e o código estão na sua... Tá tão linda essa campanha do seu Luper! Seu Leita, eu quero saber o seguinte, cadê o jingle? Eu já mandei botar na rádio. É assim, ó... Não sei mais... É mais ou menos assim, tá? Se eu errar, é alguma palavra assim. Mas é assim, ó... É Walter Zoiudin, um homem de visão, ele tá de olho na corrupção, fechando pelo povo desde Eva e Adão. Beleza, não! Cara, é muito cenotão! Se você quiser comprar, você fica muito à vontade! Fica à vontade! Tá derretendo? É! E essa água toda, vem da onde? Essa água aí, vem da Ciberg, né? Vem lá... A gente vem trazendo ela, ela vai derretendo, a gente vai enchendo os copinhos, né Violeta? Demora! Vamos dar um pouquinho pra degustação dele? Vamos, vamos sim! Pode segurar aqui sua tacinha, eu vou abrir aqui, bebe devagar, pra degustar... Bonitinho pra sentir, pra saborear! Saboreia! Bem devagarinho! Olha que delícia! Que tal? Tô sentindo gosto de nada! Justamente! É uma água de qualidade, insípida, inodora, incolor! É assim com você! Nesse jogo eu não vou estar sozinho, eu vou chamar todos os contadinhos, pra assistir da minha camarote, vários bambu que é pra me dar mais sorte, bola na trave dá uma tremidinha, é escanteio dá uma empinadinha! Volta! 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 Rebola pra baixo! Volta! Rebola pra cima! Fazer um movimento novo! Quica! Quica! Quicadinha! Vamos fazer o bumbum delas que caigou! Olha lá! Vem! A gente ia precisar da estrutura, né, a gente ia precisar da figuração, do assassinato, da simulação... Você sabe o que eu acho graça? Vocês me ferram, eu ainda tenho que pagar vocês? Não! Eleonora! Vem pra cá, meu benzinho, curtir a garradinha comigo com esse friozinho que tá aqui, meu bem! Vai ficar assim! Cara, é eu, hein? Fica falando negócio de aluguel na frente de visita. Tá cansado de saber que eu não vou pagar aluguel? Eu nunca paguei desde a primeira temporada? De repente, o time já! Visita! Que visita! Encantado! Muito prazer! Lupercio! Ei, para de abrir esse olho pra cima dela! Cai esse olho, esse glóbulo em cima dela, como é que a gente resolve? Suja a roupa dela! Gente, olha, eu queria começar conversando com vocês sabendo o seguinte. Vocês estão satisfeitos com a vida de vocês? Não, né? Senão a gente não estaria aqui nesse programa. Não, até que eu tô, sabia? Fica quietinho! Tá satisfeito com essa? Jura? Falta merda, menina! Eu, hein? Violeta, levanta aqui e vem explicar aqui o chocochô, o chocochô, o chocochô. Eu vou pagar as roupas de chocolate para revender. Aí, se eu não conseguir vender, vocês vão ressarcir a gente? Vocês vão dar o dinheiro igual? Nós não trabalhamos, não. Não trabalhamos com devolução. Gente, vocês não estão percebendo! A gente vai ficar com prejuízo, gente! Fica quietinha, ô garota! Prejuízo nada! Vocês vão pegar isso e vão passar para pessoas mais otárias do que vocês. Vocês vão repassar! Entendeu? Aí vocês vão vendendo, vendendo, vendendo e vocês vão conseguir uma hora ou outra ser ressarcir desse dinheiro. Demora 100 anos? Demora! Uma hora vem! Essa... Tá confuso pra mim. Tá bem confuso. Tá complicado. Eu aposto qualquer coisa que eu ganho desse cara. Eu gosto assim do pé. Você tem que estar no talo. Vai apostar a vida, vai! Eu vou apostar a vila. Não! Que vila! Você vai apostar a vida! Que vila! Você vai apostar a vila e a gente mora onde, ô imbecil? Pera aí, agora ele já falou. Ele falou que vai apostar a vila em troca do meu cinturão. Não é verdade? Não. Agora, eu vou te dar uma imobilização. Você vai aprender a deixar de ser folgado. Espera aí, gente! Vem cá! Vem cá! Vamos lutar! Espera! Não! Chega! Chega! Não vai ter luta agora! Sai daqui! Os dois, sai daqui agora! A Violeta foi a pessoa que mais vendeu miçanga na história de Visconde de Mauá. Violeta é muita miçanga. Violeta fez um exame, eu fiz uma ressonância, estava tomada de miçanga. Olha lá a miçanga! Olha lá a trancinha dela! Aqui, ó! Gratinho! Ah, é? É, é! Eu fui formada, né? Minha graduação foi em humanas, né? Eu fiz uma pós também em macramê e também fiz um doutorado em malabares. Eu não sabia que precisava estudar pra ser rico. Eu sim, ó, sou rico. Dá vergonha, né? Eu fico toda arrepiado. Eu ganhei... Eu tô três anos aí ganhando palma de ouro, né? De tanto que aplaudiu o sol. Nossa, eu não peço. Você é um homem de sorte, sabia? Poxa, muita sorte mesmo. Não foi? Nossa, agora a gente tava falando. Queria abrir um curso de inglês aqui pra executivo, rápido, express. Mas vocês dão aulas de inglês? É aí que dá vergonha. Né, Violeta? Conta pra ele. A gente, ô Lupece, a gente ensinou, por exemplo, a Shakira. Shakira perdeu a falar inglês com a gente. Shakira só falava, tipo, eu ensinei tudo. Até acabou que a dança a gente ensinou, né? Aquela coisa que ela faz. Fui eu. Foi? Foi. Foi ele que ensinou. É, Joel Santana. Foi a gente que ensinou. Joel Santana, você conversa com ele, ele não tem nem sotaque. Não. Príncipe Filipe nasceu, falava nada. Cara, eu fui ensinando pra ele. Bebete falou inglês comigo. Bebete? É, hein, Elizabeth. Didi. Daiana. Daiana. Olha, eu preciso de um curso de inglês. Eu preciso aprender inglês em um dia. Seguinte, tivemos que interditar sua casa. Estamos fazendo uma pequena obra aí, tá? A casa tava decadente, igual você, assim. Não, não, não tô interditando. É que tá vendo? Pode botar tudo pra dentro. Vamos embora. Não tem como. Linda, não tem como. Tiramos até o piso já. Não tem nem mais piso na sua casa. Tá só no sobrepiso, né? Peraí, o que vocês fizeram com o meu piso? Tivemos que fazer uma escavação. Complicada. Tivemos que fazer uma escavação até a fundação. Hã? Tinha um buraco lá que dava no centro da terra e perigava você cair dentro do magma, morrer carbonizada numa... Exatamente. Lá pro inferno onde você morava. Vocês estão loucos! Nossa senhora! Ei! Sentiu tremedeira? Eu senti. Com esse pé dela de dinossauro.